Salve galera, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha só que beleza essa raridade que eu vou apresentar para vocês hoje. Um micro-system da Stud, modelo ST71321VCD. Olha só que maravilha pessoal. Raro de encontrar, tem poucos aí no Brasil. Esse aparelho aí foi comprado fora. Ele é fabricado na China, tem 60 watts RMS totais com 100 watts de consumo de energia. Ele é um hi-fi modulado, composto aí por três partes. Parte superior é um tuner, parte central um analisador de espectrum e a parte inferior um módulo amplificador. Olha só o acabamento desse aparelho pessoal, em aço escovado aí, na época aí que as empresas aí não poupavam aí nos produtos. Ele possui um suporte de acrílico aqui inferior, que também dá um tchan aí no aparelho, original dele mesmo. Tem um controle remoto aqui também original. Detalhe também em aço escovado aí, muito completo. O único dono pessoal, adquiri ele aí na cidade de Garibaldi, Rio Grande do Sul. Um aparelho muito pouco usado. Ele tem um V1 Meter aí de level aí, olha só a coisa linda, azulado. Esse aparelho aí fica muito lindo na parte da noite pessoal, quando tá escuro. A luminosidade dele é extensa. Os acabamentos das caixas aí, em marfim, preto, black piano. Madeira pessoal, as caixinhas são pesadas aí. Vou tirar as grades aí das caixas, pra mostrar os falantes. Claro, não iria faltar né pessoal. Olha só a coisa linda. As caixas aí trabalham a 8 ohms, tem um falante aí de 4 polegadas, e um super tweeter aí de 1,75 polegadas. Pessoal, uma coisa interessante, olha só o funcionamento do CD. Eu vou dar o pause aqui. Vou colocar aqui no CD, função CD. Olha só pessoal, a porta dele abre sozinha. Olha que mecanismo legal. Topérrimo aí. E aí eu fecho, ele fecha sozinho. Olha só. Vou colocar rodar aqui. Já tocou de primeira aí. A ótica dele tá 100%. Estão tocando 100% aí. Vou colocar aqui na sede de auxílio 1. E vou mostrar um pouquinho aqui das funções dele, pessoal. Mostrar infinidades aí de analisador de espectro que tem esse aparelho aqui. Olha isso. Coisa linda, hein? São raros os aparelhos aí que possuem analisador de espectro. Eu tenho só um aparelho que tem esse analisador que é o Aiva. Que é o Z7100M. Modular também. Olha só pessoal, parecem umas ondas. Mostrar a parte traseira aí. Os acabamentos, as conexões. Olha só as caixas atrás do Black Piano aí. Muito bem acabadas. 8 ohms, 30 watts cada caixa. Parte traseira aí da central. Conexões das antenas. Uma saída de vídeo. As conexões aí das caixas principais aí. E duas conexões auxiliares aí. É muito lindo esse aparelho de noite, pessoal. Dá um volume aí pra ver como é que fica. Tem a função loadness aqui, que é um reforço de grave. E aqui tem as equalizações pop, jazz e classic. Além da flat aí. Vou deixar aqui na rock, que é a mais pancada. E aí E aí Música Vai até o volume 31 Música Bom pessoal Coloquei quase no volume final do aparelho Música Distorceu aí muito, mas muito pouco Música E o aparelho aí tem um agudo limpo Claro, nítido E um gravezinho bacana É mais um médio grave aí Do que um grave estendido Então tem aquele grave Aquele grave de sub Mas gostei muito do aparelho pessoal É isso aí Espero aí que tenham gostado Do vídeo E até o próximo Valeu galera Abraço